A central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar nesta polêmica que envolve a uva passa. Nós colocamos uma pergunta na nossa fanpage. Se você concorda em colocar uva passa na comida na ceia de Natal? Recebemos algumas respostas. Olha só a Irene Silva de Arasatuba. A Irene, ela gosta de colocar uva passa na comida. Ela disse que na ceia de Natal, na casa dela, cheia de uva passa. Irene, um beijo enorme pra você. Feliz Natal. Tem também o Diego Fernandes. Olha o Diego aí. O Diego é de Birigui e ele discorda da Irene. O Diego disse que ele não gosta de uva passa e disse que a única fruta que ele consegue comer com uma comida salgada é a banana. Meu Deus do céu, não sei o que é pior. Ô Diego, obrigado pela audiência aí em Birigui e um Feliz Natal pra você. A Vânia Andrade. Olha a Vânia. A Vânia é de presidente prudente e eu concordo com a Vânia. Ela não gosta de misturar doce com salgado. Pra ela, doce é uma coisa, salgada é outra coisa. Tem que comer separadamente. Vânia, obrigado pela sua opinião. Feliz Natal pra você aí em presidente prudente. E vocês estão vendo como essa história de uva passa pode causar guerras familiares terríveis na ceia de Natal. Mas vamos brigar por causa de uva passa. Hoje a noite já começa o Natal. Vamos comemorar em família, em união. E daqui a pouquinho eu volto com o mais central do telespectador aqui no Hoje Sábado. E também com o impeachment ou não da uva passa. Vocês viram como foi equilibradíssima a nossa pesquisa. Tínhamos que entrevistar 20 pessoas. Empatou. 10 pessoas gostam de uva passa. 10 pessoas não gostam. O voto de Minerva foi da Ana Lúcia. Ela gosta de uva passa. Mas o apresentador desse programa tem que ter direito de um voto. Eu acho, não é? Vamos que posso votar? Então eu vou votar. Vou empatar 11 a 11 porque eu não gosto de uva passa. Então o que eu posso dizer pra vocês? A nossa pesquisa não te ajudou a tomar nenhuma decisão. Como todas as pesquisas. Mas aponta uma tendência forte de conflito quando você coloca uva passa na comida. Então se você quer um Natal tranquilo, sem uva passa, sem briga. Foi isso que nós podemos concluir da nossa pesquisa. Mas brincadeiras à parte, eu e toda a equipe do Hoje Sábado deseja pra você e pra sua família um Natal cheio de paz, cheio de amor, cheio de saúde. E que essa ceia de hoje à noite seja de muita união entre você e toda a sua família. É isso que a gente deseja. E já convido você de casa pra assistir ao Hoje Sábado da semana que vem especial de Réveillon. Programa diferente pra você em casa. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho e uma ótima semana pra você.